Ah, não vou fazer isso, não. Não é você que vai fazer. Dois peixes numa isca só. Dois peixes vêm na isca. Um minuto peixe. Eu não vou fazer isso, não. Como é que você resistiu a uma ilha dessa ilha? O calhão. O pau. Pequeno, vai já. Frechinho. Olha aí. Frechinho. Vai para a vida. Faz o amendo, hein? O que você tem, rapaz? O que você tem, seu filho de bicho? O que você tem, seu filho de bicho? Faz o amendo. Ô, louco meu. Dois pevas bonitos você pegou já. É, ele um peva? Olha. Que bichinho pesadinho, rapaziada. É, você pegou, você pegou, bicho. Hum? Relaxo. Olha aí. Que peninha. Tem até pena deles. Tem até pena deles com essa peninha. Essa é a ilha. Olha aí. Que peixe bonito, hein? É, o bicho racha com força, viu? Que coisa linda. Vai levar para nós fazer um fritinho? Segura firme que vai bater o bruto aí. Olha aí, ó. Que lugarzinho propício a eles. Falando aqui que a beirada é boa. Olha isso. Olha. Vai lá, maguinho. Maguinho ainda está aprendendo no pulsar ainda, mas o bicho é bom. Ô, louco, meu. Ô, louco, meu. Tá parado? Olha aí. Pé vinho. Na perninha. Luxo, hein? Caraca. O bicho está quentinho. Soltado no telefone. Olha a perninha. Não é que deixa ela ir na câmera. Chique, perninha. Faz o seu discurso. Olha aí, ó. Coisa linda. Pegou na perninha. Olha aí. Pabia, tu. Olha lá. Saiu bonito. Valeu. Valeu. Essa aqui não pega, não. Parece com um jamelão. Vai parar como? Olha. Só espanta no pão, hein? É isso que eu digo a você. Fica espantando o peixe, essa porcaria isso aí. Olha aí. Olha aí, galera. Aqui é a banha, hein? Deixa. Olha aí, ó. Olha aí, hein, Feliz. Olha aí. Eita, nós. Como você queria vir aqui, né? Olha aí, galera. Acho que eu ainda não sabia, não. Minha banhazinha no pezinho de jamelão. Olha lá. Vai pra casa. Eu ainda não sabia quanto sua vinda aqui era de não. Olha aí, galera. Olha aí, skin. Tipo um jamelãozinho. Aí dá ruim, hein? Aí. A merda. A merda que o Maguinho faz, ó. Olha só. Olha só, pessoal. Ó. Um espaço desse aqui pra ele jogar a isca. Olha onde ele quer jogar a isca, rapaz. Olha só. Ó. 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 Em cima, pessoal, dos pau. Tá doido, rapaz. Tá pescando peixe ou é macaco ou inseto? Tá aqui, ó. Aí. Engancha de novo. Peguei umzinho. Falei que ia sair umzinho aqui. Sabia que ia sair. Com o naré, gente. Com o naré? É. Tá sumido. Engancha de novo. Só eu que tô apagando eles, né? Tá sumido esses tucunarézinhos. Aí. Aí. No pé no axinho. Coisa linda, hein? Mostra a rapaziada do canal Jeremias Pessoa. Olha aí. Olha aí, pessoal. Coisa linda. Tucunarézinho do Paraíba. Olha lá. Foi embora pra cá. Saiu bonito, hein? É, pessoal. Pevinho. Mais um pevinho aí, ó. Ventinho cheio. Loxo. Bora. Vai pra vida. Foi bora. Aí. Pévinho daqui de tamanho ali já é forte, gordo. É. Pévinho já é gordinho. Aí, ó. Falei que tava ali. Olha quanto esse extenso do papaião tucunaré. Olha só. Já atacou um monte de vez. Um monte de vez. E não veio. Agora resolveu vir. Olha aí. Foi embora. Paião tucunaré nessa isca aqui, ó. Ele não tava agradando aí, ó. Eles tão aí. Ele não tava agradando aí, ó. Eu vi eles atacando aqui, ó. Eu lá do outro lado eu vi eles atacando aqui, ó. Se eu botar a outra isquinha aqui, de repente, uma cenourinha aí. Mas, se é que foi só ele. Meio difícil. Aí, ó. Uh, perdi. Não, não. A minha também agarrou. Aham. É peixe, rapaz. Foi peixe, ó. Aqui foi peixe. Certeza. Bateu sim. A minha aqui foi peixe, homem. Tô falando com você. Não agarrou, não. Puxou. Puxou. Ai, ó. Tô falando que foi peixe, homem. Tô falando com você. Olha aí, galera. Tocanazinho Olha isso Pra vida E foi Bora Ó Veio atacando e perdi Ou é Pau Será que é Pau Não é Pau não Vem mesmo Tá É Top Finalzinho Bom dia Tarde Olha Bom dia Top Show de bola Olha aí galera Vamos tá finalizando o vídeo aí no canal de Jeremi Peixoto aí ó Com esse bonito frechinho que acabei de pegar aqui ó Coisa linda Olha lá Caraca Foi embora Foi embora Tamo junto Oliva Ferro Tarde Olá Ok Um